Julião Cardoso na área! E esse é o seu novo canal de React, o seu novo canal de reação no YouTube Brasil, beleza? Hoje nós vamos de Raikais e Inimigos, né? Cara, eu passei batido nessa música do Raikais, hoje já tem 4 ou 5 dias que eles lançaram e eu acabei passando batido, velho, né? Fiz Costa Gold, fiz o Adonai lá e passei batido no Costa Gold e a galera, pô Julião, cadê a reação do Raikais e tal? Tô vindo agora, beleza? Tão sem muitas delongas, Raikais e Inimigos no meu fone, já tá no ouvido e o seu, já tá no ouvido? Então vambora lá e play aí. Qual é a ideia? Olha, Dred, tive a ouvir os mambos aí, sem o irmão de outra mãe, eu não sei qual é a ideia, o que é que vocês estão a fazer aí, mas estão a fazer muito bem o trabalho de casa. Demasiado bem, Dred, sem o irmão de outra mãe, tipo o estrinho, estás a ver? Tipo o Dizinho, mas eles já vão te mandar o mambu mesmo da fonte, é? Tamo aqui, mô, Dred, do mais breve, irmão. Faço meu mano, não peço, encosto a concorrência na parede, para de olhar pra mim, ABM, se eu tiver nos falantes, essa festa treme. É isso que a rua manda, é isso que os inimigos temem. Põe meu maninho no game, encosto a concorrência na parede, para de olhar pra mim, ABM, se eu tiver nos falantes, essa festa treme. É isso que a rua manda, é isso que os inimigos temem. É isso que a rua manda, é isso que os inimigos temem. E eu já puxei no fundamento, sua ficha já tá nas mãos do Black Blue. Trezentas brigas de rua e nenhum registro do Damassa ter tomado prejuízo. Certo pelo certo, no resumo até seus amigos fugir da treta, sou sujeito homem antes de poeta, jamais vou deixar amigo meu na sargenta, sai da reta. Não vem botar regra agora, se elas gostam elas quietam, apertam e se eu quiser lotar meu camarão de mulher eu posso, aqui não é show do Thales Roberto. Mano, outro back pelo bem da track, pensão 27 anos ouvindo rap, SP pela norte e o nordeste, não conte com a sorte, se tiver num jet, um walk a menos. Faço meu mano no peço, encosta a concorrência na parede, para de olhar pra mim, ABM, se eu tiver nos falantes, essa festa treme. É isso que a rua manda, é isso que os inimigos temem. É isso que a rua manda, é isso que os inimigos temem. Põe meu maninho no game, encosta a concorrência na parede, para de olhar pra mim, ABM, se eu tiver nos falantes, essa festa treme. É isso que a rua manda, é isso que os inimigos temem. É isso que a rua manda, é isso que os inimigos temem. Muito amor por vocês de vitória, com paixão por vocês de BSB. Não testo febre de malandro, porque malandro sou eu que nunca vai pagar pra ver. Muito amor por vocês de CWB, e um brinde a quem fecha lá em BH. E os comédia que bicharam meu bução, correram o cu cu na mão, bora cá. Ninguém deu as cara, tapa a maritaca, se atraca na toca, pipoca é poucas, hoje não vai ter paçoca. No Rio é sem bala na Lapa, em São Paulo se moca na moca. Organizei na maciota, contador de porta, tu já percebeu que se corta a xerra. Avancei, porque faz a frente, é nóis da massa, clã, cidade do crime, DMC, volume 2. Faço meu mano, não peço, encosta a concorrência na parede, para de olhar pra mim, ABM. Se eu tiver nos falantes, essa festa treme. É isso que a rua manda. É isso que os inimigos temem. É isso que a rua manda. É isso que os inimigos temem. Põe meu maninho no queime, encosta a concorrência na parede, para de olhar pra mim, ABM. Se eu tiver nos falantes, essa festa treme. É isso que a rua manda. É isso que os inimigos temem. É isso que a rua manda. É isso que os inimigos temem. No ano 16, milênio e dois mil raikais, contrariando o sistema de novo, fugindo da sua escola de babaú. Sente agora a mensagem que eu extraí pra você, diretamente do olho do corpo. Se hoje nós tá aqui fazendo esses rap, largadão, chilo, foda-se os pé que nós tá sentindo as injustiças. E que hoje o ilustre amanhã vale a porra de um rupi. Eu tô ligado, meu parceiro, que você se lembrou da maré, mas se esqueceu de rimar a deriva. Presta atenção no que eu te digo desse jeito, eu vou terminar onde água mata a sede, você vai terminar onde água é viva. Um brilho aos filhos dos filhos da puta, guardia do rap que só falta andar fadado no recinto. Toma aqui pra te alertar que a mensagem quem escolhe é nóis. Somente é celular. Mas pode ser seu labirinto. Procura um pé aí, fio. Eu não tenho milho na rua, rapaz. Aqui se faz, aqui se paga e teu karma te destrói, filhote. Eu tenho aval dos mais dinossauros desse rap. Sem pagar sapo e nem difamar ninguém. Pegou a visão, truta? É isso que a rua manda e é isso que os inimigos temem. Rapaz, é isso aí. Raikaze inimigo. Olha a frase que tá aqui no final. O que vocês chamam de lírica é ataque picuinha, entendi. Beleza, mano? Pesado, pesado. Os caras chamam de lírica, na verdade é ataque picuinha. É a mensagem que o Raikaze deixou. Mano, eu ouvi um guardinha do rético aí que você anda fadado. Porra, a gente já faz umas referências aí, né, mano? Mas o som tá pesado dos moleques, o som tá pesado. A letra, eu diria assim, não a diz, mas é muita diretinha, né, a gente sente. Mas a cara pra você só pega quem quiser, né, mano? Tem essa também. Mas porra, gostei. Som pesado, o beat, velho. O beat sempre muito foda. Eu gosto desses beats. A maioria dos beats que o Raikaze usa eu gosto, entendeu? É um lance mais pesado, mas é um lance envolvente ao mesmo tempo, entendeu? Pegada boa. Eu gosto pra caramba. Beleza? Julião Cardoso, esse é o seu novo canal de reação no YouTube Brasil. Se você quer que eu comente algum vídeo, pode ser rap, funk, qualquer coisa, mano. Canal no YouTube, qualquer coisa a gente tá aqui pra reagir, beleza? Valeu? Então, se inscreve aqui no canal. Escreve aí, beleza? Compartilha e dá seu like. Valeu, mano. Um abraço. É nóis. Uou.